Esse preço tá muito salgado, muito alto. Tá abaixando um pouquinho não, cara? Pode ser metade do preço? Forma de pagamento. Metade agora e metade depois. Pode ser. Negócio fechado. Boa, garoto! Tião! Pode levar! Alô, chefia! Acabei de fechar mais um negócio pra gente. Quem vende seu voto está vendendo junto o futuro do país. Não transforme a sua opinião em mercaderia. Não se venda. Compra de votos é crime. Denuncie. Posso falar com você rapidinho?